Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vou te apresentar aí produtos da renda fixa que estão pagando cerca de 1,5% ao mês, tá certo? Ah André, mas você falou que a Selic ia cair, que a gente não ia encontrar mais produtos pagando 1% ao mês, tá certo? Realmente nos produtos tradicionais a gente tem muita dificuldade aí em encontrar produto pagando 1% ao mês. Porém trago aqui pra você um ativo atrelado à renda fixa que está pagando 1,5% ao mês aproximadamente, tá certo? Mas eu vou te apresentar tudo, como investir, como fazer, se tem risco atrelado ou não ainda nesse vídeo. E o que eu sempre falo pra vocês, sim, gosto de renda fixa, eu sempre ensino vocês aqui a ter uma carteira diversificada. Tem que investir em ações? Se você tem perfil? Sim. Tem que investir em fundos imobiliários? Se você gosta de aluguéis mensais? Bacana, se você gosta de ativos imobiliários, tá? Mas a renda fixa também deve estar presente na carteira de todo investidor, até porque a reserva de emergência tem que estar atrelada à renda fixa, tá bom? E lembrando que a reserva de emergência deve ser aí investida em Tesouro Selic, CDB de liquidez diária pagando 100% no CDI, porém com resgate imediato, tá? Porque você possa utilizar esse dinheiro pra uma emergência e as emergências aparecem quando a gente menos espera, tá bom? Então tem uma reservinha ali na reserva de emergência em renda fixa com resgate imediato, tá? Já esse produto que eu vou te apresentar aqui hoje, ele tá pagando muito mais do que os produtos tradicionais, tá? Podem ser alocados aí na carteira do investidor e eu, por exemplo, tenho cerca de 2% do meu patrimônio total aí atrelados a os CCBs. E eu vou te explicar aqui como funciona, como investir, né? E nós vamos fazer comparações aqui bem interessantes, tá certo? Mas antes de mais nada, já aproveita, aperta o botãozinho de curtir, se você gosta do canal Mestre da Riqueza, se por algum motivo eu já te entreguei algo especial, não deixe de apertar sempre o botãozinho de curtir que tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito pra você. Já vou começar falando aqui que não é golpe, tá? Não é pirâmide, não tem pegadinha, ninguém vai te enganar aqui. Inclusive, os CCBs, eles são aprovados pelo Banco Central, tá? Todos os órgãos, toda a legislação brasileira permite esse tipo de operação em renda fixa, tá bom? Agora eu vou te explicar com calma, mas já te adianto, não tem pirâmide, não tem golpe, porque realmente, pô, 1,5% ao mês. Hoje, André, ah, isso é golpe, é pirâmide, é o que você vai ouvir talvez por aí. Mas não, não é, tá certo? Eu vou te explicar certinho aqui como funciona. Imagine você que diversas empresas do segmento imobiliário, construtoras no caso, elas precisam de capital pra investir e levantar os seus prédios, os seus empreendimentos imobiliários, tá legal? E geralmente, elas vêm o quê? Captar dinheiro junto ao mercado, né? Ou através dos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou através dos CCBs, tá bom? Que são produtos até similares. Agora, os bancos emprestariam a quanto esse dinheiro para as construtoras? Com a taxa Selic hoje, e a gente sabe que os empréstimos são baseados na taxa Selic, em torno de 12% ao ano, os bancos pagariam o dobro para mais disso, né? Cobrariam, no caso das construtoras, para emprestar esse dinheiro. Já através do CCB, ele consegue pagar um pouco menos para nós. Então imagine que eu, você e milhares de pessoas estamos aí nos reunindo para fazer empréstimos para grandes construtoras, tá certo? Em contrapartida, essa construtora vai pagar juros para nós. Então, nesse caso aqui, em média, hoje nós estamos conseguindo em torno de 18% ao ano, tá? Agora, claro, se a construtora, como eu falei, fosse no banco, captar esse empréstimo, sairia muito mais caro para ela. Então, querendo ou não, uma mão lava a outra. Eu estou com o meu dinheiro parado, posso emprestar para uma grande construtora, essa grande construtora vai pegar o dinheiro um pouco mais barato do que nos bancos tradicionais também, tá certo? E fica bom para todo mundo. E voltando ao exemplo que eu citei, da questão de eu e você e milhares de outras pessoas nos juntarmos para conseguirmos obter bons rendimentos, tá certo? Nos produtos tradicionais, como CDBs, LCIs, LCAs, hoje realmente a gente não encontra isso. Porque a renda fixa no Brasil vem pagando cada vez menos, claro, graças ao trabalho do Banco Central, que vem reduzindo a taxa de juros, a nossa inflação está mais contida, tá certo? Mas os CCBs ainda a gente encontra bons produtos pagando aí uma rentabilidade bem superior aos produtos tradicionais, tá certo? Agora, claro, se você é um cara que tem 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, você pode conseguir fundos super, mega exclusivos aí para você que vão te pagar em torno de 1,5% ao ano. Eu não me enquadro nesses caras ainda, tá certo? Talvez você também não. Então nós temos que nos juntar com outras pessoas para que a gente possa conseguir rentabilidades maiores e aí trago esse exemplo do CCB. Agora, claro, antes de falar aqui, pô André, mas esse produto é tudo muito bom, não tem risco, você está falando que não é pirâmide, não tem golpe? Realmente, não é pirâmide, é aprovado pelo Banco Central, mas como qualquer produto, qualquer investimento na nossa vida que a gente faça, existe algum tipo de risco. Até mesmo o Tesouro Direto, que nós emprestamos o nosso dinheiro para o governo e é considerado hoje, apesar do governo ser uma bagunça, mas é considerado o produto mais seguro do mundo, tem risco. Se acontecer algum problema com o governo brasileiro, talvez ele não consiga devolver o nosso dinheiro através do Tesouro. A mesma coisa com o CDB, se o banco vier a quebrar, a gente pode ter algum tipo de problema. Porém, em CDBs, LCIs e LCAs, você tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$ 250 mil por instituição ou R$ 1 milhão por CPF, você tem a proteção do FGC. Claro, se o Brasil vier a quebrar, todo mundo quebrar, os bancos quebrarem, nem o FGC também vai te defender. Agora, se você não tem reserva de emergência ainda, não invista em CCB. O CCB é para quem já tem a sua reserva de emergência. Mais um alerta aí que eu deixo para você. Então, meus amigos, é o seguinte, as instituições que procuram a INCO, no caso que eu trago aqui para vocês, que é uma instituição muito séria, aprovada pelo Banco Central e que negocia os CCBs, eles procuram a INCO a fim de captar dinheiro no mercado. A INCO faz todo um filtro. Poxa, deixa eu ver essa construtora. Tem problemas históricos? É boa pagadora? Como é o nível de satisfação dos clientes aqui dessa construtora? Então, a INCO faz todo um filtro e aí coloca para dentro essas construtoras para captar empréstimo junto a nós, que estamos interessados ali em emprestar dinheiro. Pelas pesquisas que eu fiz, apenas 3%, 4% de todas as milhares de negociações que foram feitas na INCO através de CCBs tiveram algum tipo de problema. Agora, se tiver um problema, poxa, a construtora veio a falir, teve problemas, não conseguiu pagar os juros para nós, o que acontece? A INCO aí vai entrar junto a você com processos judiciais para que esses imóveis que estão sendo construídos ou outros imóveis até da construtora sejam vendidos, sejam penhorados, enfim, para devolver esse dinheiro. Tá certo? Claro, o risco existe. Até por isso que você está recebendo um percentual muito maior do que os produtos tradicionais. Poxa, André, eu sou muito medroso, mas muito medroso. Tá certo? Coloca ali 1% do teu patrimônio total em CCB. Você pode começar investindo hoje com R$500, tá? É muito baixo frente a produtos tradicionais, que muitas vezes para você conseguir uma boa taxa é R$1.000 o mínimo, R$5.000 o mínimo. E aí por ter um valor de entrada baixo, que é R$500 no caso, você consegue até diversificar mais produtos. Então você tem lá cinco construtoras que estão pedindo dinheiro emprestado. Olhou a lâmina, olhou o produto, gostou do que leu ali. Tá certo? Você pode colocar R$500 em cada um. Ou seja, você está distribuindo o seu risco em vários produtos e conseguindo rentabilidades muito acima dos produtos tradicionais. Podemos comparar, inclusive, os CCBs, até mesmo imóveis na planta. Muitos brasileiros gostam de investir em imóveis na planta, porque, claro, a gente sabe que uma boa localização, um imóvel na planta, após a construtora entregar, após alguns anos, pode ter uma boa valorização. Tá certo? E a gente pode, inclusive, fazer esse comparativo. CCB com imóveis adquiridos na planta. Sabemos, inclusive, que o Brasil tem um déficit habitacional. Ou seja, nós temos muitas pessoas ainda que vivem de aluguel ou não conseguiram comprar casa própria, mas as construtoras cada vez mais vêm trazendo oportunidades e estão ganhando muito dinheiro também para preencher esse déficit habitacional. E a gente sabe que o brasileiro gosta muito de investir em imóveis. E aí, por que eu faço esse comparativo de um CCB com imóvel na planta? Bom, imagine você que você chegou lá no terreno, não tem nada construído ainda, mas a construtora está te oferecendo um projeto futuro, que ainda vai ser construído. Tá certo? Por isso que a gente fala que é o imóvel na planta, está no terreno ainda. Bom, legal, gostei do projeto, emprestei o meu dinheiro, né? E em contrapartida eu vou receber o apartamento, digamos assim. Você está comprando, mas ao mesmo tempo você está entregando uma grana para a construtora com juros em cima disso. Tá certo? E ela vai pegar o teu dinheiro, vai levantar o prédio, futuramente você terá o seu apartamento e uma valorização embutida aí após a construtora te entregar esse imóvel. Agora, tem alguns pontos que ao comprar um apartamento na planta, nós precisamos ficar espertos. Tá certo? O primeiro ponto é o conhecimento técnico. Você sozinho sabe avaliar se você está comprando de uma construtora bacana, que vai te entregar no prazo certo. Por exemplo, onde eu moro aqui em Balneário Camboriú, eu estou vendo várias construtoras aí entregar com bastante atraso, anos de atraso os imóveis. Ou seja, o cara acaba perdendo dinheiro, porque ele está com o imóvel parado, não pode vender, enfim, tá certo? Então, você tem que saber avaliar. É uma boa construtora? Eu estou fazendo um negócio com uma construtora séria? Então, começa por aí. O primeiro é o conhecimento técnico. O segundo é a questão do financeiro da construtora. Será que ela tem grana? Captou dinheiro suficiente? Está bem equilibrada? Você consegue analisar isso? Se a construtora tem saúde financeira para realmente terminar esse imóvel? Você está entregando o seu dinheiro antecipado. O imóvel não existe ainda. E o terceiro ponto é a questão da grana. Você vai comprar um imóvel na planta? Você vai ter que dar uma entrada alta? Você vai ter que concentrar muito do seu patrimônio em um único ativo. Está certo? Então, é o terceiro ponto que eu trago aqui para você. Você não consegue diversificar com tanta facilidade. Agora, via CCBs, você elimina esses três pontos. Porque você vai ter as informações, você vai ter especialistas trabalhando para você para fazer um filtro sobre aquela construtora. Porque, claro, a INCO não vai querer se queimar colocando várias construtoras com problemas, aumentando o seu índice de problemas. A empresa vai à falência. Não é interesse da INCO trazer muitas construtoras para captar dinheiro com problemas. Está certo? Então, meus amigos, imagine, você vai ter todo o balanço analisado, o balanço patrimonial, saúde financeira analisada da construtora por especialista. Você vai ter informações técnicas. Poxa, são bons imóveis. A empresa vai conseguir terminar no prazo correto. Tudo isso a INCO já faz um filtro. Então, a gente consegue, claro, ter uma visão melhor para investir. Outro ponto. Com pouco dinheiro, como eu falei, 500 reais, a gente consegue já investir em vários empreendimentos. em diversificar vários empreendimentos, ganhando hoje muito mais do que os produtos tradicionais de renda fixa. E por que nós temos essa oportunidade? Porque realmente teve alguém que teve uma ideia genial, que conseguiu pensar o seguinte, poxa, se eu e milhares de pessoas nos juntarmos para emprestar dinheiro para uma construtora, conseguimos barganhar melhores taxas, conseguimos até mesmo tirar o intermediário, um banco, alguma coisa, vamos negociar direto com a construtora. Foi simplesmente isso que aconteceu. E outro ponto, a INCO ainda faz uma seleção de risco, tá certo? E ela deixa claro, transparente. Opa, nível A e nível B são os mais seguros, ou seja, as construtoras estão super bem, fica tranquilão que esse investimento você vai receber com tranquilidade. O nível C já é um risco intermediário, e nós temos ainda o D e o E, que aí já são ativos de maior risco, vão pagar maiores percentuais, mas a INCO já deixa claro que tem maiores riscos embutidos. Ah, então o CCB se parece muito com fundo imobiliário, de papel, no caso? Não, não tem nada a ver, tá certo? Quando a gente investe em fundos imobiliários de papel, nós estamos colocando nosso dinheiro em um fundo, claro, com milhares de outras pessoas, se tiver milhares de cotistas, no caso, esse fundo imobiliário, e aí eu posso vender quando eu quiser esse ativo, tá certo? E vou receber aluguéis mensais. Já na INCO, através dos CCBs, é como se você tivesse investido em um produto de renda fixa mesmo. Você vai ter lá o prazo combinado, 36 meses, por exemplo, 12 meses, tá legal? E aí você vai receber o seu dinheiro com os juros combinados e atrelados aí a um indexador combinado, pré-combinado ali pela INCO. Bom, então é isso. A INCO é uma empresa hoje muito séria, ela tem todos os seus documentos, tudo aprovado pelo Banco Central, todas as suas operações são legítimas, não tem golpe, tá certo? Já são mais de 140 mil clientes hoje, e já levantaram, pra você ter ideia, meio bilhão de reais em CCBs. E sendo que desse meio bilhão de reais, apenas 3% a 4% tiveram algum tipo de inconveniente que teve que ir pra justiça, e aí, claro, tem que esperar um pouquinho pra receber, tá bom? Por isso que eu falo, procure investir mais ali nos produtos A, B, C, de risco, você vai ter uma boa rentabilidade e mais segurança. Agora, como é que eu faço, André, então, pra encontrar aí e abrir a minha conta na INCO? Lembrando, a abertura de conta é gratuita, tá certo? É um parceiro sim do nosso canal, tá bom? Traz boas oportunidades, eu mesmo invisto na INCO, por isso que eu aceitei fazer aqui, né, a divulgação da INCO pra vocês, tá certo? Abrindo aqui, sendo bem transparente, como eu sempre sou com vocês, tá bom? Então, são operações legítimas, não tem golpe, pra quem gosta, né, de um risco mais calculado, tá certo? Já tem sua reserva de emergência, e pode diversificar esse patrimônio ali, com 500 reais aqui, 500 ali, tá certo? É um bom produto. Vou deixar o link de abertura gratuita, não cobra taxa mensal, nada, 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 tá certo? Aqui embaixo, nos comentários fixados, tá bom? Ao abrir a conta, utilize o cupom André Janeiro Dias. Por quê? Você vai estar ajudando o nosso canal, e além disso também, você vai estar ganhando 1% de cashback sobre o seu primeiro investimento, tá certo? Então, vem aqui embaixo, comentários fixados aqui pra você, abra sua conta gratuita, e dê uma olhadinha lá nos produtos, tá legal? Comece com 500, depois você começa a diversificar nos produtos também, que tudo vai dar certo, gosto bastante, parceiro do nosso canal, a Inco aqui, super aprovado pelo Banco Central. Um grande abraço pra você, não esquece, hein? Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, que me ajuda muito a manter esse canal gratuito. Obrigado. 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 Obrigado.